Hummm, que escondidinho é muito bom, não é? E fica mais gostoso ainda quando você faz em casa, para comer quentinho, saindo do forno. Vamos começar aquecendo o azeite e refogando a cebola picada e o alho amassado. Eu já deixei todos os ingredientes picadinhos para ficar mais fácil. Agora é a hora da carne seca dessalgada, cozida e já desfiada. Preparamos um vídeo dica com tudo o que você precisa saber na hora de desfiar a carne. Assiste lá! E dá para pariar esse recheio usando frango cozido e desfiado, carne moída e linguiça. E lembrando que você pode usar os vegetais que quiser, como tomate, abobrinha e cenoura. E acrescenta o tomate maduro picado. E é só mexer muito bem e aí cozinha até murchar. O cheiro já está delicioso! E para dar um gostinho todo especial, vamos colocar o tempero e sabor mágico de carnes. E para o nosso recheio ficar mais cremoso, a gente vai colocar um pouco de farinha. É só colocar aos poucos e ir misturando bem por uns 5 minutos. E agora, para dar um toque final, a gente vai colocar um pouquinho de cebolinha e coentro. Agora, para quem não gosta de coentro, é só substituir por salsinha ou manjericão. Fica uma delícia também! É só mexer muito bem e o nosso recheio está pronto. E vamos deixar reservado enquanto a gente faz o purê. Eu já cozinhei a mandioca na água com sal. E agora eu vou espremer ela quente, porque fica muito mais fácil. Agora é a hora da musculação. Coloca o sal e logo depois o leite fervente. Vamos misturar bem. Eu estou fazendo uma combinação clássica de mandioca com carne seca, mas se você preferir, pode trocar por batata, por mandioquinha, por batata doce. E para ficar ainda mais cremoso, vamos acrescentar uma lata de creme de leite no estuleto. E é só misturar bem e o nosso purê está pronto. E olha que lindo e cremoso que está o nosso purê. E ele está pronto. E agora chegou a parte mais divertida, montar o escondidinho. Ah, e aproveita e já pré-aquece o seu forno a 180 graus. A gente começa colocando o purê no fundo. Primeiro a gente coloca uma camada de purê, espalhando bem para deixar bem lisinho. Agora é o recheio. Vamos colocar o resto do purê por cima. E aí você vai descobrir por que chama escondidinho. Não está ficando lindo? E para ficar mais gostoso ainda, a gente vai polvilhar parmesão ralado. Levar ao forno para gratinar por mais ou menos 15 minutos. Para o queijo derreter e ficar bem douradinho. Bom, agora é só servir e ouvir os elogios, né? Mesmo um dia normal na sua casa, vira festa com um prato assim. Tchau, 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 tchau.